A Ardoa é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados, de conquistá-la e mantê-la. 1970, General de Exército Rodrigo Otávio. Vivemos as dores do parto para que uma nova vida surja para o nosso querido Brasil. Nada é fácil. Agradeço, nesse momento, a Deus pela minha vida e aos homens e mulheres que me acompanham no primeiro escalão do nosso governo. Prezado, General Mourão, obrigado por ter aceito essa nobre missão. Meus 22 ministros, obrigado pela confiança que têm em mim, porque, obviamente, a recíproca é verdadeira. Só nós, num primeiro momento, podemos, sim, unidos, dar esperança ao nosso povo brasileiro. O Brasil mudou, está sob nova direção e ele vai dar certo. Acredito no povo, esse povo ao qual devo lealdade absoluta. Acredito nas instituições, nos homens e mulheres dessa pátria maravilhosa. Se Israel, como sempre cito, ao olharmos o que eles não têm e o que eles são, porque ao volvemos estes olhares para nós, que tudo temos e como nós poderemos não ser aquele país que merece o lugar de destaque no mundo pelos seus potenciais. Soldados do Exército Brasileiro, soldados do Brasil, hoje é o nosso dia. Todos nós somos soldados da pátria. O exemplo, nós temos, o nosso invicto, Caxias, que lega a todos nós a esperança, a certeza, a fé, a garantia de que esse povo é vitorioso. Soldados de Caxias, em todos os momentos, que a pátria exigiu de nós o sacrifício da própria vida em luta e em defesa da liberdade e da democracia, nós nos fizermos presentes. E outros, mesmo com o sacrifício da própria honra, lutaram por esse mesmo ideal. Nesse momento, no meu peito também, a medalha do pacificador com palmas, que conquistei em 1978, no ato que qualquer um de vocês tivesse a oportunidade, também arriscaria a sua vida por aquele irmão. Nós somos um povo maravilhoso, um povo de coração grande, em grande parte cristão. Um povo que tem, na sua frente, uma bandeira verde e amarela. Tem, em seu passado, exemplos a ser seguidos. E o nosso futuro só depende da ação de cada um de nós. Repito aos meus ministros, o que há de mais importante entre nós é a confiança mútua. E, juntos, nós atingiremos o nosso objetivo. Meus irmãos militares, população brasileira, vamos marchar para o sucesso. Não nos faltam inimigos, como os de sempre, que temam em ganhar a guerra de informação contra a verdade. Fizemos um trabalho, ao longo dos últimos quatro anos, baseado numa passagem bíblica, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também, defendendo a família, eu cito nesse momento, a senhora Michele, que me acompanha, a minha esposa, que nem ela sequer é poupada por parte daqueles que quer que nós não venhamos a progredir. A família, a religião, a liberdade da imprensa, que pese o excesso em muitas oportunidades, vocês são importantes para o futuro do Brasil. E continuarei defendendo a sua liberdade a qualquer preço. Diferentemente de outro chefe do Estado no passado, que queria, a todo custo, o controle social da mídia, e vocês o tratavam muito bem, por motivos outros que não é o caso de discutir aqui. Tendo a verdade, uma gente maravilhosa ao teu lado, crendo em Deus, acreditando nos que estão ao nosso lado, tendo a confiança do povo, nós mudaremos o Brasil. Saudades do Brasil, muito obrigado a todos vocês. Meu bom Deus, obrigado pela minha vida e pela missão. Brasil acima de tudo. Muito obrigado. Aplausos. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho